Oi galerinha, eu sou a Júlia Jujubita e hoje eu vou mostrar um pouquinho da minha quadrilha pra vocês. Quem ainda não se inscreveu, se inscreva e dê o seu like. Espero que gostem! Não se inscreva no canal e não se inscreva no canal e não se inscreva no canal. Não se inscreva no canal e não se inscreva no canal e não se inscreva no canal. Não se inscreva no canal e 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 agora é o que eu vou Então vamos pra cima, princesa não interessa Vamos fazer festa, vamos fazer festa Agora vamos pra cima, princesa não interessa Vamos fazer festa, vamos fazer festa Agora vamos pra cima, princesa não interessa Explodiu a alegria, só que vou melhorar Vai mais vinha na fogueira, vai ter que ter uma emoção Vamos voltar pra perder, levar o caldeirão Vai mais vinha na fogueira, vai ter que ter uma emoção Vamos voltar pra perder, solta fora do coração Joga as mãos pra cima, princesa não interessa Vamos fazer festa, vamos fazer festa Joga as mãos pra cima, princesa não interessa Vamos fazer festa, vamos fazer festa Joga as mãos pra cima, princesa não interessa Vamos fazer cansa, vamos fazer cansa Cuidado para não se queimar Olha que a fogueira já queimou o meu amor Pula a fogueira, ia, ia Pula a fogueira, iô, iô Cuidado para não se queimar Olha que a fogueira já queimou o meu amor Pula a fogueira, ia, ia Pula a fogueira, iô, iô Cuidado para não se queimar Olha que a fogueira já queimou o meu amor Pula a fogueira, ia, ia Pula a fogueira, iô, iô Cuidado para não se queimar Olha que a fogueira já queimou o meu amor Pula a fogueira, ia, ia Pula a fogueira, iô, iô Cuidado para não se queimar Olha que a fogueira já queimou o meu amor Uma fogueira, ia, ia Uma fogueira, ia, ia Cuidado para não se quema